E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos reagir a When I'm Gone. Finalmente, né? Depois de séculos, desde quando a Bonita anunciou o negócio, finalmente os refrescos vêm para os homossexuais, logo após esse Natal turbulento que aguentamos piadinhas na mesa. Finalmente, agora realmente vamos receber ali aquela ceia de verdade feita pela nossa amada Catupiry. Pelos previews da música já está bem claro que vai ser um bopzão preparadíssima para Las Vegas entrar de vez na vida dela. Eu estou muito ansioso porque eu sou obcecado pela Katy Perry e eu acredito que essa música vai ser, assim, uma porta de entrada para muitas coisas no futuro que ela possa vir fazer, mas dentro desse gênero musical aqui que ela vai trazer nessa música. Então, assim, bora receber essa unção aí porque estamos nesse estado. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu estou lançando também a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá, inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Inclusive, essa que eu estou usando de Califórnia e Guinness, está lá na loja do canal e você consegue encontrar ela, além de outras estampas muito plenas e muito prósperas, também da nossa amada Catupiry, tá? O link está fixado aqui no topo dos comentários, assim como também na descrição do vídeo. Ok, gente, sem mais delongas, vamos cair de boca nesse rolê. Vai, Kate, me arregaça, mas com vontade. Ok. Ok. Vamos, Kate! Ó, distorçãozinha na voz, lógico. Muito marca registrada de Alesso. Vamos, Kate! Gente, não precisou da música dessa da Katy Perry. Vou mentir vocês, não. Achei a letra super chiclete. Vamos, Kate! Ó! Gente, este arpejado do refrão é do caralho. O quê? É uma elevação de nível diferenciada, né? Esse refrão arpejado ficou maravilhoso. Eu amei a letra da música, sabe? É uma letra leve, divertida, perfeita para Las Vegas, como eu já esperava que fosse acontecer, até por causa dos próprios previews. Então, assim, a Katy Perry nunca erra, né, gente? E agora na Play está mais do que óbvio que ela vai acertar demais. Enfim, vamos ver o que vai sair disso daí, tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Comenta aqui o que vocês acharam de When I'm Gone e... Já vou aproveitar para avisar vocês que do dia 10 de janeiro até o dia 14 de janeiro vai ser Perry Week, meu bem. Aqui nesse canal a gente só vai falar de Katy Perry. Então a gente vai revisar Hit, Eras, porra toda, tá? Vocês se preparem porque vai ser uma semana inteira só falando de Katy Perry. Então vocês me ajudam, gente, porque esse canal tem que bater 100 mil inscritos, pelo amor de Deus, gente, para a gente realizar isso com sucesso, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau! Tchau! Tchau!